Lugar que está abandonado e a gente, quando entrar num lugar deste, a gente tem que tomar muito cuidado. Quero já aproveitar e pedir para você se inscrever aí no canal, apertar o sininho, porque o bicho aqui é brabo. Essa casa aqui, abandonada, praticamente no centro da cidade onde eu moro. E eu vou mostrar para você, olha aqui o perigo do negócio. Aqui você já entra, a gente já vai vendo coisas pelo chão. Um abandono total, isso aqui, olha, mora gente aqui dentro. É, infelizmente, o que as drogas fazem, olha, já roubaram o telhado dessa casa, já roubaram tudo aqui. E aqui nós vemos, é, o local onde as pessoas se refugiam para dormir. Talvez pessoas usuárias de drogas, não sei. É estranho o negócio aqui, muito estranho. Olha aí, olha, olha isso. Vamos lá, eu vou levar você, olha a pia da casa como que está. Está caro com fogo aqui em tudo, olha para você ver. Gente do céu, isso aqui é terrível. Olha ali para você ver. E aqui? Aqui nós vemos, olha aqui a parede, queimou, queimou tudo. Vamos para dentro da casa agora. Vamos ver como é que está a situação aqui. Vamos ver, gente, rapidinho aqui, porque vai que chega alguém. Olha o chão, olha o teto disso aqui, acabou. Isso aqui era uma casa, era uma moradia. Aqui nós vemos que devia ser um quarto. Com certeza isso aqui era um quarto. Aqui, hum, nossa, isso fede, gente do céu. Olha mais um quarto. Olha para você ver, olha que estado que está de abandono tudo isso aqui. É roupa, é lixo, é tanta coisa aqui. Jogada, vamos no banheiro agora. Pelo amor de Deus. Olha o banheiro. Olha o estado do banheiro que está isso aqui, olha. Creda em cruz. Nossa, nossa. E pior que as vigilâncias sanitárias, não venham olhar isso. Olha aqui, olha. Não venham olhar. Não olhem de jeito nenhum. Olha aqui, olha. Aqui nós vemos, olha o que a gente vê aqui, olha. E roupa, vê camisinha, vê... Roubaram tudo. Só deixaram o vaso ainda, o resto roubaram tudo, 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 tudo dessa casa aqui, olha. Terrível, hein? Olha para cima. Roubaram as telhas, roubaram o feriado inteiro, as madeiras, roubaram tudo. As portas, não sobrou nada, 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 nada aqui. Deveria ser... Aqui é um quarto, olha. Aqui deveria ser a sala. Estão com calma aqui, olha. Olha a janela. Roubaram, levaram embora a janela. Levaram tudo. As portas. Não sobrou a porta, não sobrou nada. E a parte elétrica da casa. Cataram tudo. O fedor que tem isso aqui é terrível. Como você vê no canal, está tudo abandonado, jogado as traças e a prefeitura e as coisas não olha. Mas isso não é importante. O importante é o estado que ficou tudo isso aqui, olha. Abandonado, jogado. E as pessoas tranquilamente entram para morar dentro. Também é porque não tem onde morar. Siga-nos no canal, aperta as notificações e não se esqueça. Nunca entre num lugar desse sem estar devidamente amparado, tranquilo, sem medo de nada. Porque isso aqui pode ser perigoso. Tá? Tanto para a sua saúde, quanto para a sua segurança.